Para poder, o que eu contei, o que eu falei para vocês agora, anterior, o que ele me falou na segunda-feira, de lá do Mato Grosso, que teve um sonho comigo. Boa tarde, Elias. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo ao nosso programa Amaral TV de São Paulo, tá? Coloquei nas costas do microfone, que lhe faz isso. Eu agradeço, agradeço mesmo de coração, agradeço a Deus por ter colocado o Senhor no meu caminho, em segunda-feira, a gente poder falar, e o Senhor poder dizer aquelas coisas lindas que o Senhor pode me dizer por telefone. E assim que o Senhor falar a respeito disso que o Senhor me passou na segunda-feira, eu vou contar para todos os países, para todos os telespectadores que estão assistindo o meu programa ao vivo agora, e para o Senhor, as coisas boas que aconteceu de ontem para cá. O Senhor pode informar a todos, os telespectadores da TV, o que o Senhor pode passar para mim aqui na segunda-feira, e que hoje estou recebendo aqui no programa, o conjunto aqui enviado por Deus, que está tocando música gospel para nós. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, então. Eu quero agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, por estar mais uma vez conversando com o Senhor da Lisete, e para mim é um prazer conversar com você nesse momento, que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa reencontrar a sua vida cada dia mais, e saber que a gente teve uma conversa, e hoje estamos conversando novamente em saber que Deus tem um grande propósito na sua vida, e que através disso, você está reencontrando que o Senhor lhe brinde, e 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 eu fico muito feliz pela sua vida, e nesse momento nós estamos conversando novamente, e que Deus continue abençoando a sua vida, ao sabendo que o homem ele foi feito, Deus fez a sua imagem e semelhança, e isso é um projeto muito importante em nossa vida, saber que nós somos a sua imagem e semelhança, Deus Ele é fiel, e Ele tem guardado a sua vida, Deus Ele tem colocado sobre você a proteção, mas você está nesse lugar, nesse momento aí, Deus é quem tem te colocado, porque se não fosse pela vontade do Senhor nosso Deus, você não estaria neste lugar agora, então Ele é quem tem te protegido, e sabemos que Deus tem que guardar, Deus tem que dar força, Deus tem feito você prosperar, porque Ele tem um grande projeto na sua vida, e Deus vai mudar a sua história, amém, eu sei que Deus vai mudar, porque é Ele quem muda a história do homem, amém, o Senhor poderia dizer a respeito do sonho que o Senhor teve comigo? Sim, eu tive um sonho, é, esses dias atrás, com o Senhor Antônio Zete, que Deus Ele iria mudar a sua história, e eu encontrei com Ele, e neste sonho, eu estava de cabeça baixa, mas eu sabia que Deus, Ele iria mudar a história do Antônio Zete, e eu liguei para você, para conversar com você, sabendo que, é, o inimigo, Ele tem se levantado contra a alegria do homem, mas só que você, neste momento, você estava com a cabeça baixa, quando eu tive este sonho, mas só que Deus, Ele pôde restaurar a vida do homem, e através deste sonho, eu liguei para você, para conversar com você, porque eu sabia, que Deus tinha um projeto na sua vida, amém, amém, com glória, o inimigo, pode mudar a sua história, então Deus está mudando a sua história, por isso, eu liguei para você, eu vou conversar com você, que eu lide você, de cabeça baixa, mas só que, o inimigo, Ele não tem poder, sobre a vida do homem, se Deus tem um projeto na vida do homem, amém, 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 pastor, eu fico muito feliz, poder colocar, falar com o Senhor, novamente, e ao vivo, aqui no nosso programa de TV, tá bom? Muito obrigada, pastor, por esse momento, por esse incentivo aqui, para o dono, e para todos nós. Muito obrigado, que Deus abençoe o Senhor, agradeço, eu estava falando com eles, é por isso que eu quis colocar o Senhor ao vivo, para ver o que aconteceu, a partir de segunda-feira na minha vida, tá bom, pastor? Então, fica com Deus, eu agradeço pela participação do Senhor. e Deus vai te continuar te abençoe o Senhor. Amém, amém, fica com Deus. Amém, muito obrigado. Uma boa tarde, pastor. Uma boa tarde, pastor. Então,